Vai mentindo aí que tá feliz, tá forçando um sorriso Mas se faz um raio-x, eu tô vendo que o coração tá pequeno Nem parece que ele está batendo Pra que aí? Só depende de você pra ele reagir Então, por que não? Basta um choque de mim aí no coração Você diz que quer voltar e ficar de terminamento Tô me acabando por dentro, tô me acabando por dentro Ficar nesse teatrinho enganando o sentimento Tô me acabando por dentro, tô me acabando por dentro Você diz que quer voltar e ficar de terminamento Tô me acabando por dentro, tô me acabando por dentro Ficar nesse teatrinho enganando o sentimento Tô me acabando por dentro, tô me acabando por dentro Só aqui, e aí? Só depende de você pra ele reagir Então, por que não? Basta um choque de mim aí no coração Você diz que quer voltar e ficar de terminamento Você diz que quer voltar e ficar de terminamento Tô me acabando por dentro, tô me acabando por dentro Ficar nesse teatrinho enganando o sentimento Ficar nesse teatrinho enganando o sentimento Tô me acabando por dentro, tô me acabando por dentro Tô me acabando por dentro, tô me acabando por dentro Tô me acabando por dentro, tô me acabando por dentro Por favor não casa não, por favor não casa não Tô aqui, lembrando que a gente namorou há três anos atrás Fui feliz demais, quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar, só pra tirar a dúvida Ah, fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não, por favor não casa não Fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não, por favor não casa não Por favor não casa não Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor escorre pelo ralo Assim eu não falo Que a raiva tem explicação Que ela é quase metade de um coração Apaixonado O que sobra o terço é ciúme E o resto é amor que você não assume Já que é assim Pego minhas coisas, vou juntando os trapos Se me pega no prazo é aí Eu fiz amor, não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Em mordida vegetável Eu fiz amor, não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Em mordida vegetável Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor escorre pelo ralo Assim eu não falo Que a raiva tem explicação Que ela é quase metade de um coração Apaixonado O que sobra o terço é ciúme E o resto é amor que você não assume Já que é assim Pego minhas coisas, vou juntando os trapos Se me pega no prazo é aí Eu fiz amor, não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Em mordida vegetável Eu fiz amor, não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Em mordida vegetável Eu fiz amor, não fiz a mala 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 Não vale a pena lamentar o que passou Se foi um caso que bateu e não marcou Hoje eu me pego aqui sozinha Olhar vazio e sem caminhos Não vai dar Tentar achar motivos pra te ver de novo Não vai dar O amor correu demais e ficou treinçoso Não vai dar Eu tô pedindo tempo pra ficar sozinha Não vai dar Pra gente se entender se a dor tá no caminho Não vale a pena lamentar o que passou Se foi um caso que bateu e não marcou Hoje eu me pego aqui sozinha Olhar vazio e sem caminhos Não vai dar Tentar achar motivos pra te ver de novo Não vai dar O amor correu demais e ficou treinçoso Não vai dar Não vai dar Tentar achar motivos pra te ver de novo Não vai dar O amor correu demais e ficou treinçoso Não vai dar Eu tô pedindo tempo pra ficar sozinha Não vai dar Não vai dar Pra gente se entender se a dor tá no caminho Você disse que ia voltar pra mim Que ela foi um passatempo Mas não foi bem assim Acho que você confundiu um sentimento Eu só lamento Mas eu vou partir Nesse jogo eu não fico Faça sua escolha agora Ou eu, ou eu, antes que eu vá embora Ou eu, ou eu, que jogue essa aliança fora Se é pra assumir que seja de vez Eu que não vou ficar Ou eu, ou eu, antes que eu vá embora Ou eu, ou eu, que jogue essa aliança fora Se é pra assumir que seja de vez Eu que não vou ficar No seu jogo a três E pra cantar comigo essa música Chega pra cá minha amiga Valquíria Santos Oi, Gabriela Moraes, delícia Eu tô chegando, vamos cantar juntinha Simbora Nem acredito que me enganei Você mentindo todo o tempo Vá tomar aquele bar Aquele whisky que você gosta E pode sofrer Que eu não vou ligar Nesse jogo eu não fico Faça sua escolha agora Ou eu, ou eu, antes que eu vá embora Que eu jogue essa aliança fora Se é pra sumir, que seja de vez Eu que não vou ficar Antes que eu vá embora Que eu jogue essa aliança fora Se é pra sumir, que seja de vez Eu que não vou ficar Antes que eu vá embora Que jogue essa aliança fora Se é pra sumir, que seja de vez Eu que não vou ficar Antes que eu vá embora Que jogue essa aliança fora Se é pra sumir, que seja de vez Eu que não vou ficar No seu jogo a três Ou ela, ou eu Me falou foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Juro que não ligo mais Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração E sem Gabriela Moraes É sucesso Alô, alô, lindo, pra tuções Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Música Não dói saber que você tá com ela Eu vou muito bem, obrigada Sem ressentimento ou mágoa O teu relacionamento tá falido E o que te faz feliz tá aqui comigo Vocês não passam de hoje, eu duvido Eu duvido O final dessa história O final dessa história eu sei onde vai tá Antes do meu cigarro apagar Você liga querendo voltar Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca, conhece o teu corpo Sou eu que rasgo tua roupa Sou eu que tenho as manha Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca, conhece o teu corpo Sou eu que rasgo tua roupa e te arranha Sou eu que tenho as manha Sou eu que tenho as manha Me dói saber que você tá com ela Eu vou muito bem, obrigada Sem ressentimento ou mágoa O teu relacionamento tá falido E o que te faz feliz tá aqui comigo Vocês não passam de hoje, eu duvido Eu duvido O final dessa história eu sei onde vai dar Antes do meu cigarro apagar Você liga querendo voltar Só eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca, conhece o teu corpo Sou eu que rasgo tua roupa e te arranha Sou eu que tenho as manhas Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca, conhece o teu corpo Sou eu que rasgo tua roupa e te arranha Sou eu que tenho as manhas Sou eu que tenho as manhas Se a Gabriela Moraes sente a pração Alô Lino Produções Gabriela Moraes sente o swing E assim vamos nós vivendo Tentando, suportando Um dia acabando E no outro voltando Já tentei mudar essa situação Você não sabe o que quer No outro dia me manda embora e lhe faz café Será que é bipolar Ou só pretejo pra não me assumir Às vezes quer Mas sei lá Quem é que tá ficando doido aqui Será que o problema sou eu? Me fala que eu quero saber Um dia me enche de amor O outro não quer nem me ver Me diz o que sou pra você Sei que essa pergunta é clichê Ou me vê como mulher Ou me quer só pro prazer Será que o problema sou eu? Me fala que eu quero saber Um dia me enche de amor O outro não quer nem me ver Me diz o que sou pra você Sei que essa pergunta é clichê Ou me vê como mulher Ou me quer só pro prazer Será que é bipolar Será que é bipolar Ou só pretejo pra não me assumir Às vezes quer Mas sei lá Quem é que tá ficando doido aqui Será que o problema sou eu? Me fala que eu quero saber Um dia me enche de amor O outro não quer nem me ver Me diz o que sou pra você Sei que essa pergunta é clichê Ou me vê como mulher Ou me quer só pro prazer Será que o problema sou eu? Me fala que eu quero saber Um dia me enche de amor O outro não quer nem me ver Me diz o que sou pra você Sei que essa pergunta é clichê Ou me vê como mulher Ou me quer só pro prazer Você pode até encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Lindo demais Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te dei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone No toque do seu telefone Eu vou ficar no seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Na noite passada vi você discutindo Com sua namorada parecia infeliz Você olhava pra mim Querendo fugir Larga logo essa moça Bate logo pra mim Ela te deixa em casa Ela te deixa em casa todo fim de semana Sai com as amigas pra se divertir Mas você não percebe Ela tem mais vinte rapazes Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não percebe pra quê? Pra se prender Tá no refrão assim vai Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Sem falta desse amor Chora Ela não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Sem falta desse amor Chora Ela não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Na noite passada Vi você discutindo Com sua namorada Parecia infeliz Você olhava pra mim Querendo fugir Larga logo essa moça Volte logo pra mim Ela te deixa em casa Todo fim de semana Sair com as amigas Pra se divertir Mas você não percebe Ela tem mais vinte rapazes Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não percebe pra quê? Pra se prender Tá no refrão assim vai Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Sinto falta desse amor Chora Ela não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Sinto falta desse amor Chora Ela não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Chora Pois é Parece que chegamos ao fim Eu acreditei Eu acreditei que era pra sempre Que existia algo especial entre a gente Me enganei Aqui estamos nós Dormindo em camas separadas Perdidos na mesma casa No máximo bom dia Um beijo na testa Que me mata Eu te dei meu coração Você em sacou e jogou no lixão Foi pior que traição E agora Agora Não adianta me ligar Nem deixar flores no portão Reciclei meu coração No máximo um aperto de mão Pois é Parece que chegamos ao fim E eu acreditei que era pra sempre Que existia algo especial entre a gente Me enganei Me enganei Aqui estamos nós Dormindo em camas separadas Perdidos na mesma casa No máximo bom dia Um beijo na testa Que me mata Eu te dei meu coração Você em sacou e jogou no lixão Foi pior que traição E agora Não adianta me ligar Nem deixar flores no portão Reciclei meu coração E agora Não adianta me ligar Nem deixar flores no portão Nem deixar flores no portão Reciclei meu coração No máximo um aperto de mão 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 Mas não aperta muito não, viu? Gabriela Moraes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.